Olá a todos e olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos continuar aquilo que começamos na última aula, onde trabalhamos aqui num projeto novo intitulado R Mapeamento Costeiro 2, cujo objetivo foi manipular e analisar exemplos de dados de ondas do modelo Wavewatch 3 e das medições do Programa Nacional de Boias. Então nós importamos dados da página da disciplina, baixamos eles, salvamos na pasta e importamos para esse projeto, fizemos algumas operações e com isso a gente conseguiu gerar um conjunto de resultados, seja na forma de gráficos, seja na forma de tabelas. Então para relembrar foi isso que a gente fez. Hoje nós vamos na prática continuar com esse exercício e a gente vai fazer uma extração de informações, informações tanto do modelo Wavewatch 3 para abusos, quanto para o PN Boia, que é o Programa Nacional de Boias, para a localidade de Cabo Frio. As atividades de hoje é bem simples, vocês provavelmente não vão ter nenhuma dificuldade, desde que já tenham feito a última atividade passada na última semana. Então a gente vai começar aqui inserindo um Code Chunk novo e nesse Code Chunk, do lado desse Rzinho aqui ó, nós vamos escrever assim, extração de informações WW3, que é Wavewatch 3, Búzios. Aqui na primeira linha nós vamos ajustar a tabela que a gente fez na semana passada, né? Lá na semana passada a gente criou um arquivo temporário que a gente vai recriá-lo aqui. Bom, para eu não ter que escrever tudo de novo, eu vou simplesmente copiar. Aqui deve estar na estatística básica das condições de ventos e ondas do modelo Wavewatch 3, Búzios. Eu vou copiar esse arquivo aqui ó, temp, espaço, underspace, www3, diários, Búzios. Então eu vou copiar essas linhas e vou colar elas aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu verifiquei que é preciso completar com algumas informações, né? O que a gente fez com esse arquivo temporário foi reunir, né? Porque os resultados do dado diários Búzios, ele estava espaçado em variáveis de 3 em 3 horas, né? Por exemplo, VV, velocidade do vento, tinha para 0 horas, 3 horas, 6 horas, sucessivamente, né? Até 21 horas. Então a gente vai refazer isso porque faltou inserir aqui alguns dados relevantes, que são os dados de nebulosidade e precipitação, tá? Então seguindo aqui na sequência, né? Eu tenho o VV, o DV, o AO, que é a altura de ondas, o DO, a direção de ondas, o PO, período de ondas, o TEMP, que é a temperatura, e aqui depois, né? Antes da última... Antes... Antes de fechar esse resultado, eu vou colocar a vírgula. Antes da última parêntese, né? Eu vou colocar a vírgula e aí eu vou definir aqui os valores que faltaram. Eu vou colocar PREC de precipitação. PREC vai ser igual a UNLIST, abre parênteses, WW3, diários Búzio, já está aqui, colchetes, vírgula C, abre parênteses novamente, 53 a 60, 53, 2.60, fechou parênteses, fechou com os colchetes, vírgula use.names, que é essa função aqui, e os names vai ser igual a FALSE, FALSE, fechou parênteses, e aí eu vou gerar a última, que vai ser vírgula, né? NEB, nebulosidade, vai ser igual a UNLIST, abre parênteses, WW3, diários Búzios, Abre colchetes, vírgula C, abre parênteses, 61 a 2.68, né? Estou reunindo as colunas de 61 a 68, fechou parênteses, fechou conchetes, vírgula, use.names, ponto names, igual a FALSE. Então vão ter aqui duas parênteses fechando, e aí eu posso rodar isso aqui, né? Ele rodou perfeito, então ele completou aqui o temp diários Búzios, tá? O temp WW3, diários Búzios. Bom, na sequência nós vamos aplicar os labels, né? Que é o título das colunas. Então novamente eu vou aqui copiar, né? Na estatística básica das condições de ventos e ondas modelos WW3 Búzios, eu vou copiar esse segundo conjunto de códigos aqui, onde eu digo, né, que VV é igual à velocidade do vento, DV é igual à direção dos ventos, AO é a altura significativa de ondas, etc. Então eu vou copiar, e vou colar logo aqui embaixo para fazer esse ajuste, tá? E qual é o ajuste que a gente precisa? Bom, é basicamente, né, dizer que eu preciso ainda dos dados de PREC vai ser igual precipitação, abre aspas em milímetros, abre parênteses, né, milímetros, fecha aspas. E depois disso aqui eu vou colocar que NEB é igual à nebulosidade, abre aspas, nebulosidade, e a unidade para nebulosidade é percentual, ou seja, o percentual do céu aparente que está encoberto por nuvens, tá? Então se vocês conseguiram completar aqui, também pode rodar, tá? Aqui ele já vai atribuir lá automaticamente essas informações à minha tabela. Então o tempo de WW3 diários búzios vai estar assim, tá? Completo. Velocidade do vento, direção dos ventos, altura significativa de ondas, direção média das ondas, período de ondas, temperatura atmosférica, precipitação e nebulosidade. Bom, fazendo esses ajustes, o último que a gente precisa fazer é na tabela. Então eu vou voltar lá, o que já foi feito. Estatística básica das condições de vento em ondas modelo WaveWat3 búzios, eu vou pegar esses resultados aqui, ó, tabela WW3 búzios, até aqui, nessa função que a gente colocou para extrair uma coluna, né, essa função aqui, tabela WW3 búzios, abre colchetes, vírgula menos C3. Copiei, eu vou voltar lá e vou colar. Então, é, quando eu colo ela aqui, as coisas que eu vou precisar ajustar são simples, tá? Então aqui eu estava dizendo que as colunas que ele vai usar para a tabela são velocidade do vento, DV, direção do vento, AO, altura de ondas, DO, direção de ondas, PO, período de ondas, temp, de temperatura, faltou aqui completar com PREC, vírgula, NEB. Com isso, a gente, é, está, basicamente, pronto, esse, essa, refeito, né, esses resultados. Eu posso rodar isso aqui. Tá? Então ele fez tudo certinho. Bom, agora a gente vai propriamente para o que a gente, é, quer, né, que é gerar umas informações, extrair algumas informações para a gente consiga fazer uma leitura, é, um pouco mais interessante, né, desses resultados que a gente extraiu. A gente vai começar fazendo, usando aquele comando PRINT, abre parênteses, PASTE, PRINT, PASTE, abre parênteses, abre parênteses de novo. Tá? Depois que a gente abriu parênteses de novo, antes de fechar, a gente vai colocar assim, abre aspas, os dados registrados pela reanálise do modelo WAVE, WATCH, 3 para a localidade de Búzios, tracinho RJ, entre os anos de, bom, agora a gente vai inserir a nossa primeira função, né, entre os anos de, aí fechou, é, aspas, a gente vai colocar uma vírgula, e a gente vai escrever a seguinte função, FIRST, DE PRIMEIRA, abre parênteses, WW3, DIARIOS, BÚZIOUS, e aí eu vou selecionar a coluna que eu quero extrair o dado, que é com cifrão, ANO. quando eu coloco essa função, ele vai buscar na tabela WW3, DIARIOS, BÚZIOUS, na coluna ANO, a primeira informação, ou seja, o primeiro ano, né, desse, referente a essa tabela, bom, depois do ano, a gente coloca, é, fechou, é, parênteses, né, coloca vírgula, abre aspas, e, fecha aspas, vírgula de novo, LAST, de último, LAST, WW3, DIARIOS, BÚZIOUS, MESMA COISA, SELECIONA A COLUNA COM CIFRÃO, ANO. Se a gente rodar até aqui, ele vai dizer o seguinte, os dados registrados pela reanálise do modelo WW3 para a localidade de BÚZIOUS e RJ entre os anos D, aí ele recuperou o resultado da tabela, 2003 e 2019, então eu vou continuar, então a gente tem três parênteses aqui fechando, a gente vai botar logo do lado da primeira, fecha parênteses depois da palavra ANO, vírgula, abre aspas, permitiram, verificar, verificar, que o valor médio obtido, o valor médio da variável, de qual variável, altura significativa de ondas, foi de, agora eu vou buscar esse valor programaticamente, fechou aspas, vírgula, eu vou colocar aqui a função ROUND, que é de arredondar, abre parênteses, min, que é média, porque eu estou falando aqui, o valor médio, depois de min, eu abro parênteses de novo, aí eu vou usar o arquivo temporário, temp, WW3, diários, BÚZIOUS, qual a coluna que eu quero, com cifrão, é a altura de ondas, a altura significativa de ondas, que é a coluna AOA, antes de fechar isso, eu vou botar uma vírgula, NA, NA.RM, igual a TRUE, que ele vai eliminar, os valores inexistentes, e aí aqui, fechou parênteses, eu coloco vírgula 1, porque eu quero só uma casa decimal, depois da vírgula, fechou parênteses de novo, vírgula de novo, abre aspas, metros, se eu olhar até aqui, eu vou mostrar como ele calculou, então, os dados registrados pela reanálise, do modelo Wavewatch 3, para a localidade de Búzios, entre os anos de 2003 e 2019, permitiram verificar, que o valor médio, da variável, altura significativa de ondas, foi de 1,6 metros, esse 1,6, ele buscou, ele calculou, pegou todos aqueles dados, que a gente criou na planilha temporária, e ele fez, essa planilha, são, na verdade, 47 mil informações, 47.416, ele calculou a média, tá, a média, é simples, bom, vamos continuar, voltou aqui, depois de metros, em vez de fechar aspas, como eu fechei, eu coloco vírgula, né, dentro ainda das aspas, e o valor máximo, foi de, fechou aspas, agora, e aí vírgula, e aí eu vou buscar o valor máximo, eu vou colocar aqui, de novo, round, abriu parênteses, max, aí, com essa função, eu estou tentando buscar o valor máximo, temp, w3, diários, búzios, cifrão, a, ó, bom, olhando isso aqui, vamos ver como é que ele chegou, hum, por que que ele botou na? Porque eu não, utilizei aquela função importante, que é o vírgula, na.rm, igual a true, se ele não, se você não colocar essa função, ele não consegue, resgatar, o resultado real, desde que hajam resultados, omitidos, omissos, na, no conjunto de dados, por isso que esse, esse, essa função é importante, tá? E o valor máximo foi de 5, aqui ele arredondou, aqui a gente botou uma casa decimal, para tirar o valor médio, né? Aqui, como eu botei round, depois, da, da primeira parênteses, eu vou colocar, 1. vírgula, vírgula, 4.7, né, metros. Então, depois do 1, eu fechei parênteses, vou colocar, vírgula. Reparem que a gente vai deixar sempre essas duas parênteses aqui, para o final de tudo, tá? Então, tudo que a gente for colocar novo, é antes dessas duas parênteses aqui, porque elas fecham lá o paste e o print. Então, vírgula, abre aspas, m de metros, né, vírgula, é ponto. Então, eu falei aqui, o valor máximo foi de, valor médio, valor máximo, ok. O período, ainda tudo dentro das aspas, né, médio, de ondas, registrado, foi de, fechou aspas, vírgula, round, abre parênteses, min, abre parênteses de novo, temp, vai pegar na mecânica, né? Então, se eu estou usando o período, eu vou colocar aqui a coluna que eu quero que ele calcule o valor médio, cifrão, P, tá? Vírgula, na, ponto, rm, igual a, fechou parênteses, vírgula, um, aí, fechou parênteses de novo, já estava lá o parênteses, e agora, eu vou botar a vírgula de novo, abre aspas, vou continuar o texto, segundos, e a direção mais comum, da entrada, de ondas, foi de, agora aqui é uma função nova, né? Fechou aspas, vírgula, essa função nova, eu não estou pegando o valor médio da entrada de ondas, né? Eu estou falando o valor mais comum, o valor mais comum é também o valor mais frequente, aquele que mais se repete, e para isso eu tenho uma função um pouquinho diferente, essa função é assim, Names, which, não, which h, whi, ch, which, ponto max, é uma função, abriu aqui, parênteses, table, abriu parênteses de novo, temp, ww3 diários búzios, e a coluna que eu estou falando, que é DO, direção de ondas. Nossa, é isso mesmo? São três? São cinco aqui, parênteses fechando? São cinco, tá? Só que a gente vai, para a gente continuar, bom, a gente pode até observar o que tem aqui agora, esse último resultado, a direção mais comum da entrada de ondas foi de 180, que na verdade é SU, vocês já sabem disso, 180 graus. Então, eu vou pular aqui depois do DO, uma parênteses, duas, depois da terceira parênteses eu vou continuar, vírgula, abre aspas, graus, ponto. Em relação aos ventos costeiros, agora a gente vai extrair os resultados de VV e DV, de ventos, em relação aos ventos costeiros registrados pelo modelo, a velocidade média foi de, fechou aspas, vírgula, round, velocidade média, eu vou arredondar a minha, que é a função média, abre parênteses, temp, diários, búzios, cifrão, a coluna vai ser VV, que é de velocidade do vento, vírgula, na.rm igual a true, fechou, fechou aqui a parênteses, vírgula 1, que é para arredondar, e aí que fechou o parênteses de novo, eu tenho duas no final. Ok? Então, vamos ver se ele fez, só a gente vai observar, só esse último valor, 9,6, tá? Então, depois da, depois do vírgula 1, eu fecho o parênteses, vírgula de novo, vou continuar o meu texto. A unidade, né, é M barra S, metros por segundo, vírgula, soprando majoritariamente da direção, e aí de novo, eu vou usar essa mesma função aqui, names em cima, tá? Eu vou até copiá-la daqui. Depois da direção, fechou aspas, vírgula, colei, só que aqui eu vou pegar, em vez de DO, DV. Soprando majoritariamente da direção 45, que é, 45, vocês sabem, que é a direção Nordeste, né? Então, é o padrão aqui dos ventos pra muso, são ondas vindo de Sul, né, mais comuns, né? E os ventos, os ventos de Nordeste, direção 45 graus. E aí, depois da terceira, um, dois, três, eu vou botar vírgula, abre aspas, de novo, é, graus. Né? E a velocidade máxima registrada foi de, fechou aspas, de novo, vírgula, aqui eu vou pegar o mar, a velocidade máxima, né? Eu vou dar um round, max, round AB, parênteses, max, abre parênteses de novo, temp, WW3, diários, busos, a coluna que eu vou pegar, é a de, VV. Então, se eu rodar isso aqui, ele já me deu esse último valor, ele colocou o NA, porque eu não coloquei aqui do lado do VV a função NA.RM igual a true. Se eu faço isso, ele transforma aquele NA, na verdade ele desconsidera os NA's, é, e registra, né? Só os valores numéricos dentro do conjunto de dados. foi de 27 o quê? Em vez de fechar nas duas, fechou uma, o round, eu vou botar 1, aqui, depois do NA,RM true, fecha parênteses, vírgula 1, fecha parênteses de novo, vírgula novamente, abre aspas, M barra S, que é metros por segundo, que é a unidade. Ponto. Em relação às variáveis atmosféricas, agora a gente vai falar de temperatura, precipitação e nebulosidade, em relação às variáveis atmosféricas, vírgula, as oscilações de temperatura foram entre, fechou aspas, vírgula. Outra função nova, né? Eu quero o mínimo valor de temperatura. Os valores de temperatura, eles estão inteiros, tá? Não tem valor decimal aqui nas temperaturas, então eu não vou precisar arredondar. Para extrair o valor mínimo de um conjunto de dados, eu ponho assim, mínimo, abre aspas, abre parênteses, aliás, temp, diários búzios, e a coluna que eu vou selecionar, eu coloco aqui o cifrão, temp. Foram entre esse mínimo, fechou parênteses, fechou esse parênteses aqui, vírgula, abre aspas, e, fecha aspas, vírgula, agora eu quero o valor máximo de temperatura, max, abre parênteses, temp, W.W.W.3 diários búzios, cifrão, temp e de temperatura. Tá? Quando fechou aqui duas, duas, tem que fechar aqui três, vamos ver se ele fez. foram entre NA e NA. Do lado de, dentro do mínimo, né, e dentro do máximo, eu tenho que botar, do lado do, do tempo, eu vou botar assim, NA.RM, igual a true, entre 16 e 33, né, são as variações de temperatura registradas pelo modelo, né, para a área de búzios. Então, a gente, antes de fechar a última, vírgula, as duas últimas vírgula, abre aspas, eu vou escrever assim, graus, celsius, vírgula, a nebulosidade, registrada, a nebulosidade, média, registrada, foi de, fechou, aspas, vírgula, e aí, eu vou botar o round, e, vamos ver se, precisa de round, os valores de nebulosidade, também são valores inteiros, né, não tem nenhum, ponto, alguma coisa, então, eu vou colocar aqui, sem round, né, vou botar direto, min, abre, parênteses, temp, diários búzios, ab, vírgula, na, ponto, rm, igual, a true, ok, então, a gente, pula aqui, uma parênteses, vírgula, e a unidade aqui, né, abre aspas, percentual, e o acumulado, anual, médio, de chuvas, foi de, agora, novas funções, fechou, aspas, vírgula, é, agora, a gente vai calcular, vai fazer uma, duas operações matemáticas simples, dentro desse, desse código, aqui, né, eu vou, vou começar com round, que é para arredondar, né, round, abriu, parênteses, sum, 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 é uma função que vai somar os valores de determinada variável, nesse caso, a gente vai somar os valores de precipitação, tá, ao longo, entre 2013 e 2019, a gente vai ver, vocês vão ver que nós vamos fazer, sum, abriu, aspas, é, w3d3d, os búzios, qual coluna que eu quero, prec, tá, no cifrão eu ponho prec, então ele vai somar esses valores, vírgula, na.rm, igual a true, ele não considerar os valores omissos, fechou parênteses, barra, agora eu vou, dentro da barra, eu vou, depois da barra, eu vou abrir parênteses de novo, e vou colocar assim, last, abre parênteses, ww3, aí não é o tempo, diários búzios, eu vou pegar o último ano, cifrão, ano, espaço, menos, first, que vai ser o primeiro, ww3, diários búzios, cifrão, ano, fechou três parênteses, um, dois, três, vamos ver se está tudo certo, tudo certinho, então depois do ano, aqui eu vou ter, um, dois, três, quatro, cinco, seis parênteses, fechando, tá, depois disso eu vou calcular aqui, só para ver se ele fez, olha que interessante, o acumulado anual, ó, a nebulosidade média registrada, foi de 63, e tanto, não, eu não quero isso, eu quero o valor inteiro, então eu vou voltar aqui na nebulosidade, depois de NARM true, antes disso aqui, eu vou colocar um valor de round, round, abriu, aí eu vou ter lá a função que eu já tinha escrito, vírgula, é só fechar, eu não vou querer nenhuma casa decimal, vamos ver se ele calculou, então tá, a nebulosidade média registrada foi de 63%, né, e o acumulado anual médio de chuvas foi de 1.408, como ele fez esse valor aqui? Eu tenho dados que vão do ano de 2003 ao ano de 2019, se eu somasse todas essas chuvas, ia dar um valor absurdo, o que eu fiz com essa função, foi pegar a soma de todos esses valores, e dividir pela quantidade de anos, eu podia botar o valor manualmente, dividir por, sei lá, de 2003 a 2019, são 16, não, mas aí eu peguei o último ano, menos o primeiro ano, ele fez essa subtração, e usou essa subtração como denominador, da soma de todos os valores de precipitação, tá, então ele chegou aqui em 1.408, é o que? É o conjunto de milímetros, né, a quantidade de precipitação acumulada por ano, tá, então a gente vai dizer isso aqui no final do modelo, então, depois de três parênteses aqui, ó, um, dois, três, depois de três, depois de três, eu vou botar a vírgula, vou botar a ponto, deixa eu ver se é isso mesmo, não, é depois de, do quarto, tá, depois do quarto, fecha parênteses aqui, eu vou colocar vírgula, milímetros, desculpa, vírgula, abre aspas, milímetros, antes de fechar aspas, eu vou botar ponto, eu vou colocar assim, a estatística, básica, desses dados, pode ser observada, na tabela, a seguir, dois pontos, fechou aspas, fechou duas parênteses, pulou uma linha, é aqui eu escrevo tabela, www3busos, bom, eu posso fechar esse code chunk, e vou dar ele desde o início, para ver, o que que vai aparecer, olha que interessante, aqui dentro, né, os dados registrados, pela reanálise do modelo, Wavewatch 3, para localidade de Busos, RJ, entre os anos de 2003, e 2019, permitiram verificar, que o valor médio, da variável, altura significativa de ondas, foi de 1,6 metros, e o valor máximo, foi de 4,7 metros, o período médio, de ondas registrado, foi de 9 segundos, e a direção mais comum, da entrada de ondas, foi de 180 graus, em relação aos ventos, costeiros, registrados pelo modelo, a velocidade média, foi de 9,6 metros, por segundo, soprando, majoritariamente, da direção 45 graus, e a velocidade máxima, registrada, foi de 27 metros, por segundo, em relação, às variáveis atmosféricas, as oscilações, de temperatura, foram entre 16 e 33 graus, celsius, a nebulosidade média, registrada, foi de 63%, e o acumulado anual, médio, de chuvas, foi de 1.408 milímetros, a estatística básica, desses dados, pode ser observado, na tabela a seguir, a tabela a seguir, é aquela que a gente, já tinha gerado, pelo EXPSS, que é a extensão para o R, daquele programa clássico, de estatística, então eu tenho aqui, valores de média, mínima, máxima, desvio padrão, e o número total, dos valores considerados, para cada uma, das minhas variáveis, velocidade do vento, direção dos ventos, altura significativa, de ondas, direção média, das ondas, período de ondas, temperatura atmosférica, precipitação, nebulosidade, ok? Então o R permite, que a gente escreva, esses textos, existe até umas etapas, mais avançadas, que você pode, escrever um livro, só com códigos no R, ele vai fazer, toda a formatação, da página, formatação de fonte, cor de fonte, ele faz tudo isso, tá? O nome dessa, desse campo, do conhecimento, digamos assim, para se escrever, textos programaticamente, é latex, L-A-T-S-X, tá? A gente está aqui, mostrando algumas das possibilidades, né? Que é você, trabalhar com um conjunto de dados, escrever texto, extraindo essas variáveis, montar tabelas, inserir essas, essas tabelas, no contexto do seu, da escrita do seu texto, e etc. Tá? Então, essa parte aqui, a gente terminou, e aí a gente vai fazer, a segunda parte, com os dados do PN Boy, aí é bem mais simples, né? Porque a gente não precisa de, de ajustes, de resultados, né? Então, a gente vai inserir aqui, mais um Code Chunk, e nesse Code Chunk, a gente, do lado Rzinho, a gente vai colocar assim, extração, de informações, PN, B, O, O, I, A, Cabo Frio. A linha de baixo, vou colocar assim, print, abre parênteses, paste, abre parênteses de novo, abre aspas, e vamos lá para o nosso textinho. os dados registrados, os dados registrados, pela, moia oceânica, de Cabo Frio, entre os anos de, agora, eu vou pegar aquela função lá, que a gente já conhece, Fechou aspas, vírgula, first, abre aspas, abre parênteses, desculpa, PN, boia, diários Cabo Frio, cifrão, ano, fechou parênteses, vírgula, abre aspas, e, fecha aspas, vírgula, last, abre aspas, PN, boia, diários Cabo Frio, cifrão, ano, então, se eu colocar aqui, a mesma coisa, 2009, 2013, conjunto de dados, é diferente, né, então, depois de fechar, o, o, parênteses, depois do ano, a gente vai continuar, vírgula, abre aspas, permitiram, verificar, que o valor médio, da variável, altura, significativa, de ondas, eu coloquei aqui, com a primeira letra em maiúsculo, porque eu estou destacando uma variável, foi de, fechou aspas, vírgula, round, abre parênteses, se é o valor médio, min, abre parênteses de novo, PN, boia, diários Cabo Frio, cifrão, ao, altura de ondas, que é a variável altura significativa de ondas, vírgula, na.rm, igual, a true, tá, fechou parênteses, fechou um, fechou dois parênteses, eu vou arredondar isso, usando só uma, é, fechou, depois do true, fechou parênteses, eu ponho vírgula um, eu vou usar uma casa decimal, fechou parênteses de novo, abre aspas, fechou parênteses de novo, vírgula, abre aspas, M de metros, vírgula, e o, o valor, o valor máximo, foi de, fechou aspas, vírgula, round, aqui eu vou copiar a mesma função, ctrl c, depois da vírgula que eu vou colar, em vez de ser min, é max, max, tá, então, antes de, antes do fechamento da segunda parênteses, né, então, depois daqui do vírgula um, fechou parênteses, a gente vai continuar, vírgula, metros, M de metros, ponto, já, em relação, a, variável, altura máxima de ondas, que é outra variável, vírgula, o valor médio, foi de, fechou aspas, vírgula, e aí, e aí, aqui eu vou botar de novo, round, min, n boy, tá, tá, no frio, cifrão, minha variável, pra isso aqui, essa aqui, ao.max, ao.max, vírgula, na.rm, igual a true, fechou, vírgula, tá, porque eu quero uma casa decimal aqui, pra, pra compor, esse resultado, fechou parênteses, vírgula, abre aspas, abriu aspas, a gente vai continuar, eu vou botar aqui, m de metros, né, porque eu peguei um valor aqui, métrico, ponto. Olha que interessante, cabe destacar, que, para, estes, resultados, a altura, máxima, de ondas, é, vírgula, em média, vírgula, de novo, fechou aspas, vírgula, aqui eu vou fazer uma nova, um novo resultado, tá, a gente vai fazer uma continha aqui, round, abre, parênteses, min, abre o parênteses de novo, pnboy, diário, escabofrio, aqui eu vou pegar a variável, a o, vou dividir, pnboy, diário, escabofrio, pela variável, a o, ponto, max, tá, fazendo essa divisão, eu consigo saber o quanto a o, ponto, max, quantas vezes, ela é maior, né, qual é a razão, entre essas duas variáveis, né, porque a altura máxima de ondas, dentro de um registro, ela vai ser sempre maior, do que a altura significativa, né, a altura significativa, de ondas, para a gente passar o conceito, rapidamente, ela é a média de um terço das ondas mais altas que a gente vê num registro, tá, e a altura máxima de ondas, ela é a única, é a onda mais alta de todo o registro, tá, então, é, são, são conceitos diferentes dentro da, da oceanografia física, né, dentro desse tipo de, de estudo, e são conceitos importantes, e aí a gente quer buscar a razão, né, por alguns lugares, é, essa razão é pequena, as alturas de ondas máximas, não são muito diferentes das de altura significativa, para nós aqui, eu não sei, a gente vai, vai tentar descobrir isso agora, então, eu divido a altura de ondas, pela altura máxima de ondas, isso vai me dar uma razão, né, vírgula, na.rm, igual a true, fechou parênteses, asterisco, 100, vezes 100, porque aí eu transformo esse valor percentual, para ele ficar, em percentual, para ele ficar, de melhor leitura, fechou parênteses, vamos ver se ele gerou, cabe destacar que para esses resultados, a altura máxima de ondas é, em média, 53, o que? Porcento, tá, a gente continua aqui, depois do 100, fechou parênteses, vírgula, abre aspas, o valor de percentual, o valor de percentual, maior que a altura, significativa, ponto, o período, médio de ondas, registrado, foi de, fechou aspas, vírgula, round, min, aí já está bem simples para você, pn, boia, diário de cabo frio, pn, boia, diário de cabo frio, a coluna que eu quero é, p, o que eu estou falando de período de ondas, vírgula, na, ponto, rm, igual a to, fechou parênteses, eu não vou querer, decimal, aqui, tá, não tem por que usar decimal de segundos, né, não faz muito sentido para nós, então, depois do período, né, eu vou, fechou, depois do n-a-r-m-true, true, eu vou fechar a parênteses, vou colocar vírgula, vou abrir aspas, e vou escrever segundos, tá, que é a unidade de cálculo dos períodos, e a direção média, da entrada de ondas, foi de, fechou aspas, vírgula, aí aqui eu vou usar o valor médio, round, in, n-bóia, n-bóia, viajo, cabo-frio, cifrão, d-o, d-o, direção de ondas, fechou, depois de d-o, ponto, vírgula, n-a-r-m, igual, a true, fechou parênteses, eu não vou usar, aqui, um valor, decimal, então, fechou parênteses, pulou, para o segundo parênteses, depois do segundo, fecha parênteses, aí, a gente vai, é, continuar, abre aspas, não, vírgula, abre aspas, graus, ponto, em relação aos ventos costeiros, vírgula, a velocidade média, foi de, fechou parênteses, fechou aspas, vírgula, ground, n-bóia, nada de água, de campo frio, eu estou falando da direção, a velocidade, né, a velocidade média, vv, ponto, n-a, ponto, vírgula, n-a, ponto, r-m, igual, a true, fechou, é, parênteses, eu vou colocar aqui, não sei se eu quero, para esse valor, tá, eu vou colocar, vírgula 1, fechou parênteses, estava fechado parênteses, pulou um parênteses, depois do vírgula 1, vírgula, abre aspas, m barra s, que é metros por segundo, vírgula, soprando, soprando, majoritariamente, da direção, aí aqui, na verdade, eu quero de novo, a direção que é mais comum, para esse evento soprando, né, então eu vou colocar, fechou aspas, vou colocar assim, names, ah, eu vou copiar lá de cima, né, vou copiar do anterior, deixa eu pegar aqui, names, names, switch, table, não sei o que, ele fecha aqui, com três parênteses, eu vou colocar aqui, names, switch, max, table, aqui eu vou usar a minha, tn, tn, boia de ares cabo frio, dv, que é a direção do vento, depois desse dv aqui, eu vou ter, um, dois, três parênteses, depois desse terceiro parênteses, eu posso colocar vírgula de novo, depois desse vírgula de novo, eu vou abrir aspas, e vou escrever graus, ponto, a, velocidade, máxima, registrada, foi de, fechou, aspas, vírgula, round, velocidade máxima, eu vou usar max, abril, tn, boia, de ares cabo frio, a coluna que eu estou utilizando é vv, eu vou extrair o valor máximo dessa coluna, vv, vírgula, na, ponto, rm, igual a true, eu botei um round, e para velocidade, eu vou usar aqui, vírgula um, eu posso usar, vírgula um, depois desse vírgula um, fechou parênteses, aspas de novo, para a gente finalizar, m, m, barra s, ponto, a estatística, básica, desses dados, pode ser observada na tabela, a seguir, fechou aspas, fechou dois parênteses, depois do seguir, eu vou botar dois pontos, tá, fechou aspas, fechou dois parênteses, isso aqui está pronto, pulei uma linha, agora vamos ver se está pronto mesmo, eu vou precisar fechar três parênteses, vamos ver se está tudo certinho com isso, ok, então depois aqui, antes da gente finalizar, eu vou botar a tabela, fechou duas aspas, tabela, pn, boia, e asca do frio, então agora posso rodar esse code chunk, vamos lá ver, os dados registrados pela boia oceânica de Cabo Frio, entre os anos de 2009 e 2013, permitiram verificar que o valor médio da variável altura significativa de ondas, foi de 1,4 metros, e o valor máximo foi de 14,16 metros, já em relação à variável altura máxima de ondas, o valor médio foi de 2,8 metros, cabe destacar que para esses resultados, a altura máxima de ondas é em média 53% maior que a altura significativa, o período médio de ondas registrado foi de 11 segundos e a direção média da entrada de ondas foi de 187 graus, em relação aos ventos costeiros, a velocidade média foi de 5 metros por segundo, sofrendo majoritariamente da direção 53 graus, que é aí próximo ao nordeste, né, a velocidade máxima registrada foi de 29 metros por segundo, a estatística básica desses dados pode ser observada na tabela a seguir, então nessa tabela a seguir, né, que a gente colocou aqui no texto, a gente vai ter velocidade do vento e os dados da estatística básica, média, mínima, máxima, desvio padrão e o N, que é o conjunto de dados analisado, né, então a gente tem a repetição desses mesmos resultados durante tempestades, quando as ondas estão maiores de 3 metros e no conjunto total de dados aqui de 2009 a 2013, e esse tipo de resultado a gente tem tanto para a variável velocidade do vento, quanto para a direção, quanto para a altura significativa, quanto para a direção média das ondas, quanto para o período, quanto para a altura máxima de ondas. Bom, gente, com isso a gente finaliza esse exercício de hoje, tá, eu espero que vocês consigam fazer corretamente, tentem fazer sem usar o arquivo de cola, tá, então eu agradeço aí a audiência de vocês, eu espero que fique tudo bem, então por hoje é só, fiquem seguros, fiquem na paz, cuidem-se e aloha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí